Fala Vascarino, fala Vascarina, tudo bem? Um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua noite. Meu amigo, minha amiga, você que não é inscrito aqui no canal do Laureano, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo e peço a gentileza de cada um de vocês para se inscrever no canal Alternativo na Seita Vascarino. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aí sobre o jogo de amanhã com o Brusque, jogo onde o Vasco tentará a sua reabilitação. A gente vai falar muito aqui sobre a visita hoje de Jorge Salgado ao CT do Almirante, junto com o Pássaro, estreia de um novo uniforme muito polêmico, situação de reforços e a gente vai falar aqui um pouco sobre a situação aí na Justiça. Bom, meus amigos, com relação ao jogo de amanhã, jogo onde o Vasco tentará três pontos importantíssimos, o Vasco nas quatro próximas partidas, três serão em São Januário, então o Vasco necessita somar pontos, o Vasco hoje que está a três pontos aí de diferença do G4 e dois pontos para a zona de rebaixamento. Campanha muito pífia do Vasco da Gama e o Brusque está em um viés de queda. A gente espera que o Vasco amanhã, às 21h, com transmissão apenas do Premier, o Vasco consiga aí fazer uma boa partida. Internamente, a gente toma conhecimento que Marcelo Cabo está muito questionado. Quem está segurando hoje o Marcelo Cabo é o Jorge Salgado, é o Pássaro, os conselheiros do Vasco da Gama pedindo aí para ele sair. E o Lisca doido dizem aí que está de sobreaviso podendo pintar aí no Vasco da Gama. Bom, eu torço muito para que o trabalho do Marcelo Cabo dê jeito no Vasco da Gama. Mas eu acho que chegou a um momento que fica muito difícil da gente esperar coisas boas. Marcelo Cabo não confirmou a equipe que vai enfrentar aí o Brusque. Então, a gente fica aguardando aí minutos antes da partida começar qual será a escalação. Não vale nem a pena aqui a gente especular uma possível escalação, porque chega na hora, ele muda, não tem coerência nenhuma. Mas a pressão aí para que Peck e Matias Galarza voltem para o time titular do Vasco da Gama é muito, muito grande. Bom, ficou confirmado também que para esta partida contra o Brusque, o Vasco vai estrear a nova camisa LGBT. E é o seguinte, isso está dando o que falar, isso aí está politizando mais o clube. Algumas pessoas a favor, a maioria das pessoas contra. Já dei minha opinião aqui em outras situações. Acho aí que é uma discussão banal o que essa diretoria está fazendo. Estão atrás de votos, porque ano que vem é eleição aí para deputado. Tem dirigente do Vasco que vai se candidatar e estão buscando votos aí de simpatizantes. Se querem fazer ação social, façam ação social pagando salários em dia e ajudando as comunidades carentes em torno de São Genoário. É muita comunidade carente que a gente tem e a gente não vê essa diretoria distribuindo uma cesta básica sequer. Mas querem fazer camisa aí para criar polêmica e simplesmente para os adversários aí achincalhar o Vasco da Gama. Bom, é a opinião de Cunho, personalíssimo, cada um tem o seu. Com relação a reforços aí. O Pássaro voltou a falar que reforços mesmo a partir de setembro. Até lá a gente vai com esse time aí. Esse time aí que é o time do Arraiar, né? Igual o Michel, que estava lá na festinha, se desculpou. Um time descompromissado. E é um jogo aí também que vai ter que ter segurança máxima aí em São Genoário por conta aí das organizadas que estão certas sim de se manifestar. Torcedor do Vasco não está aguentando essa falta de respeito para com a instituição. Com relação à justiça, a gente segue aqui no compasso de espera. A gente tem dito aqui praticamente em todos os vídeos que pode sair a qualquer momento, mesmo sendo sábado, mesmo sendo domingo, existem pessoas de plantão para poder trabalhar. Aliás, a gente tem cobrado aqui agilidade por parte do Poder Judiciário porque a gente está vendo o Vasco da Gama sofrendo muito. Até o presente momento, tanto na ação lá do Walter Brito, quanto na ação do Dr. Eloy, tudo continua da mesma forma, sem movimentação nenhuma. E meus amigos, eu peço a Deus para que o Vasco, quando for passado pro Levenciano, não esteja numa situação tão caótica, caso ocorra essa reviravolta aí. Porque, olha, eu não quero imaginar amanhã se o Vasco empata com o Brusque em São Genoar. Não quero. Estou vendo essa diretoria aí dando muita preferência para coisa que não deveria dar, como essa situação aí de uniforme novo. Perfeito. Um presidente aí que não tem se exposto. O cara foi lá no CT hoje, com o Pássaro, foram lá passear, mas verdadeiramente tem medo das câmeras. Tem medo de vir a público. Golpista é assim. Prefere ficar quieto, no silêncio, porque vai falar o que pro torcedor diante dessa situação? O que é que pode ser dito pro torcedor do Vasco? Eles têm muito o que explicar. Cadê o investimento? Cadê os 70 milhões que eles prometeram em campanha? Cadê o time aí que eles prometeram montar? Então, tem muita coisa faltando no Vasco da Gama e a gente só lamenta. Certo, meus amigos? Às 21h30, live no canal principal. Conto com a presença de cada um de vocês. A gente vai repercutir muito o jogo do Vasco da Gama. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu! Tamo! Veja.